E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Rimmel Slow HD, rapaziada, e eu agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho de verdade, rapaziada, então é o seguinte Então é o seguinte, rapaziada, a gente vai reagir a algumas batalhas aqui junto com vocês E eu agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, se inscreva no canal, ative o sininho, espero que você entenda de verdade que o YouTube mudou as regras e todos os vídeos serão de reação Então, bora reagir a essas batalhas absurdas aqui, rapaziada, que eu já tô enrolando demais e deixa o like, só bora Primeira batalha, Shabuel versus Apollo, bora Eu tenho duas opções com o que eu vou escolher, não importa, eu faço proceder, vou ser especialista em apanhar, só que eu sou especialista em bater Só que eu faço improvisado, você fica parado, eu te deixo de lado, quando eu faço um verso no 8x8 ou no 4x4, eu sempre decalo Boa, 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 óbora Óbora, mano Apolo também, mano, mandou bem Óbora Óbora Tá tudo na cara, cê sabe que eu vou matar, a única coisa que eu tô esperando na rima, porra de você me mandar É Óbora 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 O que é isso? Maneiro, maneiro, maneiro. Igual sabota disse, o rapper é compromisso. A sua rima é manja, falou que eu sou Bob Esponja. O seu pistalho é Plankton, vem do borde de lixo. Eu não sou Plankton, porque não apaixona em computadores. Mas esse motivo, mano, eu trago as dores. Rima é por vaias e por amores. Eu vim do borde de lixo e vou para o Jardim das Flores. Que resposta absurda do JP, rapaziada. 3, 2, 1. Ai, sabe que eu tô vivendo o sonho e o inverno. E eu espero que esse sonho seja eterno. Tá no Jardim das Flores, você trovou com o capeta. Foi do Jardim do Éden para o Quinto dos Invernos. Maneiro, 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 maneiro. Pode botar de frente que nada você arruma. Até porque eu te bato, né, vítima, não sei dizer, acostumado. Você falou que ia me bater. Tudo bem, mano, é sem enquete. Tô vendo que você tá ganhando. Vai apanhar para a SmartFest. Essa aqui é a fita. E por isso que quando você manda, Tô lá vendo meu mano, você se irrita. Eu tô que nem o Beric. Mas já vi que agora manda não é trempada. Eu tô puto esse fode pepe. Eu tô pecado o trempa de foda. Insano, mano. Boa! Mano, maneiro, 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 maneiro. Eu, 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 eu. Conta comigo em mais de 3, 2, 1 e mais. Sabe, sabe que agora eu tô na rua. Falou de treinamento, mas a duva aqui é sua. Por isso que você perde na construção. Novo Rei do Zestrade, o Rei da Nova Geração. E aí O Rei do Zestrade, o Rei da Nova Geração. Insano, mano. Insano. E aí E aí Cara, cara, cara. Cara, cara. Cara, cara. Agora! mano Porra do seu cérebro, mano, eu confisco Quando você viu o MC no Brasil Transformar uma mixtape feita de improviso Será que é o Dudu? Será que é o Joc ou não? É o Liu V Qual que é esses dois? Não sei O que ele acha que faz? Vai ser o Davi no pai, conta pra depois Eu travo, desfravo igualzinho Uma Glock, esse Loki vai achar que jóia de mim Eu respiro e volto pra mostrar o quanto esse cara é ruim Mais uma barra, são quatro tempos E no momento eu mato o Liu V Duas perguntas que eu não sei dizer A cura do câncer insegreda, fiquem grãos Boa, 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 boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa 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 Boa, boa, boa 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 Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Tipo como se fosse isso a bota, você tá na bota, mas não vai cantar. Cê tá ligado que cê te passa ou carta, mas no momento cê nunca que rima. Cê tá tipo uma carta porque eu só faço um corte e passo por cima. É, pode crer meu mano que agora eu sou sensei. Eu não sou tipo uma carta, eu sou uma carta de ouro, eu sou o rei. E eu vou vendo como é que agora eu não fiz tal indo improvisado. Você também é, só que é o bobo da corte e agora cê foi descartado. Insano demais, rapaziada, as batalhas aqui que eu apresentei para vocês. Espero que você tenha gostado de verdade, todo dia vai ter um videozinho novo aqui pra vocês, rapaziada. Bora falar sobre as batalhas? Então, bora lá, bora lá. Calma aí, deixa eu me organizar aqui. Então, é o seguinte, rapaziada. A primeira batalha que teve aqui, a primeira batalha foi do Shamuel vs Apolo. Pra mim, deu Apolo. É, JP vs Black Jay, pra mim deu JP. Resposta absurda do JP, rapaziada. Insano essa resposta dele. Shuler e Johnny vs Tavin e Lil V, pra mim deu Johnny e Shuler. É, JP vs Lil V, pra mim deu JP. E Shamuel, não, Apolo vs Johnny, rapaziada. Rapaziada, Apolo vs Johnny, pra mim deu Apolo. Apolo amassou na resposta, rapaziada. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like, deixe nos comentários, top 5, top 10, EVCs. Deixe nos comentários, sugestões de batalhas que vocês querem que eu faça a reação. Todo dia vai ter video novo aqui, rapaziada. Obrigado a você de coração pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto, é nóis. Falou.